Recapitular, recapitular, cê sabe, Samora já vai de auto-intitular O foda, o mais brabo, o cruel, aquele que sempre chega na batalha animado fael Cê tá ligado, eu chego só pra remar, esse bicho que é brabo Cê tá ligado, cê não vale dez centavos, nem cinquenta centavos, nem vinte e cinco centavos Nem aquela lá do Zotaro, tô todo cinquenta centavos Cê tá ligado, já tá feitando o catarro, sou Samora nessa porra, eu trago de São Gonçalo Cê vai falar que até que a baralha foi roubada, que eu vim tenha por nacional E comi uma namorada de não sei quem, não sei quem mais Só que cê cê prova que é vacilão e nessa gás Cê tá ligado, eu fecho com o Pelé, fecho com o Johnny, com o Knuth Só não fecho com você que é gerente do Hortifrut Tem o dom da boca e tem o... É de dez, é de vinte, é de cinquenta centavos na rimá pesada, sabe que agora tô esparra aí Esse freestyle não te pertence, eu sou cinquenta centavos aqui na rima, eu tô pico e fico e sente Pegou sua visão, mano, cê não aguenta, não sustenta na rima, apesar do Rafael te arrebenta Você disse que sempre só me ganha, só tiro em quatro seletivo, importante, fora isso cê apanha Que eu saiba, eu tive mais de sete meses, cê tá ligado, avundo e inútil, igual mano Menezes Cê tá ligado, mano, a nossa vote na trindade te ganhei Semifinal e desalfi na mesma noite Pegou sua visão, mano, tá ligado, cê não apareceu pra poder desenvolver Cê tá ligado, mano, é batalha de sangue seletiva nacional 2015 foi eu contra a Triumph Gang Eu não entendi, por que que cê fez isso comigo? Cê tá ligado, mano, que cê arrumou pisando Aí, não tem que não existe mais treta, então vamo gastar o Samurai MC que não come buceta Pegou sua visão, cê foi traído, foi trocado Pegou sua visão, não chega nem se improvisando Na moral é summer party, o vídeo tá esplanado no canal do Felipe Gaspari Pegou sua visão, mano, vem de engastação e no freestyle vai cair em contradição Aí, na moral, cê escuta Calypso Por que cê parece um gafanhoto com kimono de jiu-jitsu Pega sua visão, aí continua o round Tá ligado, mano, no quinto é forte Oi, vem aqui, vem de rima, um gás sem pênis gente Fica suave, se eu ganhar, eu garanto seu cachorro quente Ainda garanto sua passagem pra casa, botar rima em brasa Cê tá ligado, mano, pegou aqui, eu vou ter que chamar a NASA Tá ligado, mano, eu chego com o pico só do brasa E esse mic incendiado, eu tô tacando o brasa Pegou a visão, foi direto, um minuto e meio, pegou a visão? Tchê, vem que vem, deixa o tchês fazer um beatbox aí diferenciado Aí, faça palma pro Matriá, gargão do Alba aí, rapaziada Quebrou 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 Vem, tchês Vem, tchês Vem, tchês Vem, tchês Vem, tchês Rapaziadinho, beat é bom A batalha é boa Gente é bom Eu passei, mano Vem, tchês Aí, aí, o farão, mano Eu não fui traído Nem de noite, nem de manhã Você não foi traído Que Pelé é alérgico à maçã Entende essa parada, mano Eu chego no divã Freestyle que cê paga Só na OVC Cê fala de trem off, eu aliado Perdeu pra trem off e sem trem off gang Deixa os pela pegado Entende essa parada que eu te falo Domina a porra toda Domina até São Gonçalo Cê fala de passagem Que nem do Raul Gil Então toma essa passagem aqui do tanque Lá pra puta que o pariu Entende esse bagulho aqui menor Cê sabe o samurai já vai rimando Sabe que aqui não tem dó E acabou Sem massagem Rapaziada Uma salva de palmas e muito barulho para essa final aí Por favor É uma galera do tanque É uma coisa mais divertida que vocês fazem Nessa semana Peraí 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 Mão pro alto, muito barulho, quem acha que campeão dessa noite é M.C. Fael do Catarina. Mão pro alto, muito barulho, quem acha que campeão dessa noite é Samurai Trenou Afil Gangue. Novamente. Samurai. Fael do Catarina. Não deu o terceiro round. Não deu, vou pedir mão, não deu, mano. Os vinhos estão iguais, porque tem gente que está no bagaralho. Mão pro alto, para Fael do Catarina. Agradeço o pata. Fael, 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 Fael. Obrigado, obrigado. Somo pro alto, Samurai. Fael campeão da batalha do tanque nesta noite, vencedor de dois, cachorro quente.